Sejam bem-vindos a mais um Sola de Espera. Tava com saudade já. Pois é, estamos de volta em grande estilo. Não, hoje o estilo tá lá no alto, assim. Hoje é o programa do estilo. Do estilo e de amizade também, né? E da beleza, e da gentileza, e do amor. Eu vou falar o seguinte. A nossa convidada de hoje, eu nem sei falar se ela é multiartista, ela é atriz, cantora, compositora, escritora, mega apresentadora, canceriana como eu, ou seja. De Araxá para o mundo. Agora você já entregou tudo, meu amor. Mariana Rios! Mari, muito obrigado. Gente, que lindo. Você que está linda. Olha, se a gente tivesse combinado, hein? Eles não me falaram, eles combinaram. Então, por favor, gente, corta a câmera, fica aqui, ó. Eles combinaram ontem o barbicore, não me passaram a... Mas tudo bem. Eu vou ligar no carisma mais uma vez. O TDAH é tanto que ele não lê. Tem um grupo que a gente combina as coisas, ele não lê as coisas. Não, mas é mentira, a gente não combinou. Ninguém combinou cor, até parece que eu não ia saber. Deixa eu falar uma coisa, eu tô muito feliz em estar aqui. Quando eu fiquei sabendo que vocês fariam o pó de sala de espera, a primeira coisa que eu fiz foi, Ian, cadê? Que ninguém ainda me chamou. Ele, calma, minha filha. As amigas depois. Ainda não era uma ideia. As amigas depois. Calma, as coleguinhas depois. Pera aí. Aí eu já queria participar. Já que eu falei, não, gente, esses dois aqui sabem mais da minha vida do que eu mesma. É, e aí a gente tem que falar uma coisa também. Você estava gravando. É, estava gravando a Ilha. Um mês que você ia ficar... Dois meses. Dois meses. E aí ela falou assim, espera. Então a gente está aqui nessa fila, ó, para ter Mariana Rio sentada aqui nesse sofá com a gente. Desde o começo do nosso projeto. Muito obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Obrigado pela sua... Eu sei como a sua agenda é uma loucura. Obrigado pela sua equipe ter disponibilizado esse tempo para a gente. E obrigado por você estar tão linda, maravilhosa, assim, especialmente. Para vocês. Para a gente, muito obrigado. De rosinha. Linda. Bye, Satomi Maeda. Bye, Satomi Maeda. Vamos falar muito do Satomi aqui hoje. Vai ser a resenha dos stylers aqui também. Vai ser. Ô, Mari, e para a gente começar a falar, quando a gente pensa muito na sua carreira, revisita, né? E a gente, nesses últimos dias, teve esse prazer de revisitar um pouquinho a sua história para estudar, para preparar esse bate-papo com você. É muito interessante porque muita gente acho que deve ter te visto inicialmente como atriz. Hoje tem o prazer de te ver como apresentadora. Mas quem nasceu primeiro foi a Mari Cantora? Foi. Foi a Mari Cantora. Eu me lembro, assim, muito pequena, cinco anos, seis anos, já me apresentando em coisas da escola. E logo depois disso, com sete anos, já participando de festivais de música. Então, sempre foi uma coisa que eu quis muito. Não entendo onde começou. Eu acho que começou mesmo ali na escola, numa brincadeira. Aí a professora falou, olha, ela é afinada. Aí, vamos pedir para a Mariana cantar? Aí eu falei, ah, eu acho que eu canto, então, né? Sete anos. É, não, mas com seis anos já eu já fazia coisinha cantando na escola. Foi super natural. Porque com seis anos eu subi no palco do parquinho da minha escola. Eu gostava de um menino. E eu fui cantar uma música para esse menino. Você está brincando. E chamei do... Com seis anos eu estava no pré. No pré. Eu não era nem alfabetizada ainda. Porque a gente... A alfabetização acontece a partir dos sete anos, né? Foi quando eu mudei de escola e tal. Então, com seis anos eu subi. E ali eu já cantava. Então, eu tenho alguns flashes de antes disso, cantando em alguma coisa da escola de festa junina, sabe? Umas coisinhas. Chama a Mariana para cantar. E tinha uma banda. Aí eu sempre estava ali pequenininha cantando. E aí depois vem essa imagem muito forte de cantar para esse menino com seis anos de idade. A pessoa começa a ser... Você lembra que música que era? Lembro. É, foi um sonho de verão. Ah, eu amo! Numa praia, quatro semanas de amor. E aí ele subiu no palco. Eu falei, vai me dar um abraço. Ele tacou terra na minha boca. Meu Deus! Ai, não foi um beijo? Como assim? Ele tacou areia na minha boca. Eu em noite... Aí a professora... Menino! Que isso? Ela está cantando uma música para você. Ele ficou com vergonha. Ela adora você. Aí eu odeio ela. E eu contei essa história no Jô. É na segunda vez que eu fui no programa do Jô. E é uma história, assim, que faz parte da minha vida. E depois, encontrando com ele mais tarde, mais velha, ele passou por mim em Araxá. Eu falei, ei! Menino! Você que chamou ele ainda? Aí ele, ué, você lembra de mim? Eu falei, como eu vou esquecer da pessoa que está com a terra na minha boca? Até hoje eu estou catando grão de areia da boca. Então, assim, eu comecei depois disso, eu fui participar dos festivais de música e não parei mais. Cantou em bar? Comecei a cantar em bar, em festinha de criança, a partir dos 10 anos de idade. Que loucura. 10, 11 anos, eu já tinha banda. Foi muito natural. Deve ter ficado louco no começo. Nessa época, minha mãe era minha empresária. Seu almoço é o pai da Mari. E a Adriana é a mãe da Mari. Estão me devendo uma feijoada, inclusive, mas só para constar. Nossa, faz tempo, hein, essa feijoada. Meu pai está te devendo mesmo. E desde o começo você teve o apoio, então, total deles? Sempre, sempre tive. Eles são incríveis. Eu sempre fui aquela criança que gostava de aparecer. Então, a criança que subia na mesa e... Gente, presta atenção em mim que agora eu vou me apresentar. Agora eu vou falar um poema. E aí inventava umas coisas da minha cabeça. E cantava uma música. E fazia todos os meus primos participarem. E eu era apresentadora. E eles tinham que participar do meu programa, meu show. E ficava todo mundo morrendo de preguiça da minha cara. Ninguém queria brincar com isso. Todo mundo tacava terra. Porque ninguém tinha veia artística, sabe? Só eu. Então, eu falava... Teve uma vez que eu fiz um teatrinho na minha casa. Convidei todos os vizinhos. Minha mãe era professora. E ela era professora de criança. De infantil. E ela levou para casa todas as fantasias de uma historinha que chamava Zebrinha Flor. E eu lembro que eu chamei a rua inteira dos meninos e obriguei as pessoas a se vestirem dos personagens. E a única frase que eles tinham que decorar era... Oi, Zebrinha Flor. Onde você vai? Eles não decoravam. Gente, eu queria matar as crianças. E eu era criança junto. Você era diretora, então. Eu era diretora. Olha que coisa louca. A Zebrinha Flor foi a Lorena, minha vizinha. Eu sempre falo da Lorena nos meus podcasts. Que a gente é muito amiga até hoje. A gente nasceu juntas. Crescemos juntas. Colado casa com casa. Eu, ela e a Ana. E a Ana já tinha mais essa coisa. A Ana cantava comigo. E eu tenho uma história muito boa com a Ana. Mas todo o resto da galera da rua, eu falava, vamos lá, vai. Oi, Zebrinha Flor, onde você vai? Aí eles... Oi, Zebrinha... Ai, como é que fala mesmo? Menino! Queria matar as crianças. E aí todo mundo meio que corria de mim, sabe? As crianças corriam de mim. E a Ana cantava comigo na igreja. Então teve uma consagração. E você tinha quantos anos nessa época? Na época... Isso da Zebrinha Flor, eu tinha uns nove. Tá. E nessa música com a Ana, eu tinha onze anos. Era pré-adolescente, que tinha crise de riso. Então a gente foi cantar na consagração de Nossa Senhora. Eu, de um lado, segurando a pasta. A Ana, aqui do outro, segurando a pasta. E a Maria Tereza, irmã da Ana, num tamburete. As pessoas sabem o que é um tamburete. Um banquinho. Um banquinho pequeno. Um banquinho coroando a Nossa Senhora. E a igreja lotada. E aí eu começo. Com o terço na mão, peço a voz. E aí, a hora que eu olhei, a Maria Tereza foi botar a coroa. E o tamburete dela fez assim. Então a santa foi junto com a coroa. Todo mundo fez assim, mas ela conseguiu voltar. E aí, eu dou só uma olhada de lado, assim. A Ana tava me olhando também na mesma hora. Esperando. E ela estava. Já com meio um sorriso. Aí eu fiz assim, ó. Peço a voz. Minha virgem. Maria. Olhei. A Ana estava com a pasta. Com as músicas. Nossa Senhora. Rindo. E aí eu. Minha fé em Jesus. E tive um ataque de riso. E no que eu tive um ataque de riso. A igreja inteira. A igreja inteira era dos meus vizinhos. Com os pais. Vendo a consagração. Que era a igreja do meu bairro. A igreja inteira. Os meninos. Igual crianças. Duh. E eu. Ai meu Deus. Aí era um misto de choro com riso. E eu chorava e ria. E a Selma vizinha subiu. E fez assim. Você não respeita a igreja. Tadinha. Chegou no meu braço. E me levou pelo centro da igreja. E eu fui expulsa. Meu Deus. Exocizada. Gente. Eu fiquei dois anos sem cantar. Tá brincando. Depois disso. Porque eu tinha. Sem me apresentar. Depois disso. De medo. De ter um ataque de riso. Um ataque de riso. E aí eu voltei a me apresentar. Na minha próxima apresentação. Eu estava descalço. Num clube. Tinha acabado de nadar. E eu estava molhada. Ah eu sei dessa. E o microfone. Grudou na minha boca. Num choque. Que eu me fez. Já aconteceu muita coisa. Meu Deus. Era uma tragédia. Atrás da outra. Ela começou como cantora. Então. Respondendo a sua. É. Respondendo a sua pergunta. Você tinha uma dúvida de como foi o início de carreira de Mariana Rios. Cantora. E uma cantora que não desistiu. Que não desiste fácil. Não desiste fácil. Eu sou brasileira. Eu não desisto nunca. Deixa eu aproveitar. No choque. Na risada. Eu estou lá. Ô Mara. Deixa eu aproveitar esse gancho. Aí você se mudou. Aí você. Se mudou para Uberaba. Né. Depois disso. Aí eu me mudei para Uberaba com 17. Com 17. Eu ainda não me recuperei. Depois você foi para o Rio. Fazer cal. Isso. Aí eu vou dar um jump aqui. Aí você não parou nunca mais. Gravou o primeiro álbum. Novelas. Quadro no Super Bonita. Repórter no The Voice. Pop Star. Rainha de Bateria. Apresentou o programa de Miss. Show dos Famosos. Eu queria fazer uma pergunta para você. A que você atribui? Porque assim. É nítido conversando cinco minutos com você. Que isso está na sua veia. Você faz o que você ama. Mas eu queria saber. Assim. Da onde você acha que vem. O fato de que uma vez que você começou. Você nunca mais parou. De viver da sua arte. Do seu ofício. Você atribui isso ao que? Eu acho que primeiro. Em primeiro lugar. Sonho. E você saber o que você quer. A gente precisa saber o que a gente quer. Porque. É como aquela frase. Não sei se do coelho para Alice. No filme Alice no País das Maravilhas. Quando ela pergunta. Por qual caminho eu vou? Porque tem vários caminhos. E ele responde. Aonde você quer chegar? E ela não sei. Aí para quem não sabe. Qualquer caminho serve. Exato. Então assim. Se você não sabe o que você quer. Você não sabe qual caminho traçar. Onde percorrer. E nem onde você vai chegar. Então eu tracei esse caminho. Eu trilhei esse caminho. Desde muito nova. Eu sempre soube. O que eu queria. E o que eu quero até hoje. Então quando eu fui para o Rio de Janeiro. Eu tinha um objetivo. Todas as dificuldades que eu passei no Rio. Eu estava. Completamente abraçada. Agarrada. Ao meu objetivo. E nada daquilo que estava acontecendo no entorno. Ia tirar o meu foco. E quando eu consegui. Dar o meu primeiro passo. Que foi entrar para a televisão. Ter uma oportunidade. Depois de quatro anos morando no Rio. E ralando muito. E lutando muito. Levando muito não. Levando muito não. Passando por muita coisa. E muita dificuldade. Quando eu tive essa primeira chance. Essa oportunidade. Eu agarrei cunhas e dentes. E falei. Agora sim eu começo a realizar o meu sonho. Então é você saber o que você quer. Senão você se perde pelo caminho. E sabe o que eu acho bacana de você? Eu acho que você quer tudo. E isso é bacana. Eu vejo muito você como uma artista da Broadway. Que por muitas vezes é mal vista e mal interpretada no Brasil. Porque as pessoas gostam muito. Principalmente no meio artístico. De colocar as pessoas em caixas. Ou você canta. Ou você atua. Ou você dança. E você não. Você é plural demais. E eu acho assim isso incrível. Você inquieta. Você está sempre fazendo alguma coisa diferente. Tudo que você faz é muito. A gente estava estudando ontem. E é. Não acaba. A sua Wikipedia não acaba. Tem coisa lá que o Daniel falava. Ah não. Isso aqui não precisa falar não. É muita coisa. E eu queria pedir aqui. Até atravessando aqui o Daniel. Eu queria pedir para você contar. Por favor. A história dos panfletos no Rio de Janeiro. Quando você finalmente foi chamada para entrar na Globo. Meu sonho que você conte. Então. Para as pessoas poderem sonhar também. Você só faz a ordem cronológica. Porque você mudou em 2002 ou 2004 para o Rio? Eu mudei em 2003. 2003. E você só foi entrar na... Quer dizer. Só foi dar essa virada de realmente deu certo na Malhação em 2008. Então conta para a gente desse tempo e aí essa história do panfleto. Desses cinco anos. Então durante todo esse tempo. Que até eu entrar para a televisão. Eu precisava me manter de alguma forma. Então eu fazia diversas coisas. Quando eu estava no teatro. Chegava alguém. Quanto tempo o curso? Desculpa da calma. Meu curso foi dois anos e meio. Dois anos e meio. Quando eu chegava no teatro. Ah Mariana. O que você vai fazer hoje à noite? Hoje à noite tem uma festa. E estão precisando de alguém para recepcionar os convidados. Vamos. Mari. Eu sou barman. Você quer ser bartender num evento que eu vou fazer. E me ajudar a fazer os drinks? Vamos. Trinta reais. Para ficar quatro horas. Eu. Vambora. Então qualquer dez reais. Eu ia. Sabe? Então nisso. Eu fui bartender. Eu fui garçonete. Eu panfletei. Eu fui recepcionista de porta. De evento. Eu entreguei brinde para marcas em final de evento de convenções. Eu panfletei no centro da cidade. Eu fui sanduíche no centro da cidade. Mentira. Sério. Eu panfletava na praia. Eu vendia bombom. Eu vendia bijuteria. Eu fazia. Eu cantava nos bares, nos quiosques da Lagoa. E alguns bares no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Maravilha. Também. Então eu fiz muita coisa. Tudo que eu achava que era uma oportunidade para eu ter um dinheiro, para eu continuar no Rio, me mantendo no Rio, eu ia lá e aceitava. Então não tinha tempo ruim para mim. Por isso que quando as pessoas falam assim para mim, poxa, mas quando eu pedi demissão da Globo, por exemplo, eu tinha acabado de renovar um contrato com a Globo, um contrato de mais dois anos e meio, e eu resolvi pedir demissão no meio desse contrato. E todo mundo falou para mim, mas você não tem medo? Você lutou tanto? Falei, não, mas eu faço outras coisas e eu quero passear nesses outros caminhos. E se eu precisar começar tudo de novo e entregar panfleto e vender meus bombons, eu vou começar tudo de novo, porque eu acredito nessa raiz, nessa consistência que a gente precisa ter na nossa vida, que a gente precisa criar na nossa vida uma base e não ser uma coisa superficial, sabe? O caminho que você construiu é fixo, né? Se você tiver que voltar, está firme. Se eu tiver que voltar, eu volto e começo tudo de novo. Eu não tenho problema quanto a isso. E aí, né, nessa passagem aí de fazendo essas 500 coisas que eu estou contando, que eu estou dando de exemplo, eu já estava cansada, no final das contas, assim, cansada de fazer teste e levar a não, cansada de chegar no centro da cidade seis e meia da manhã, começar a panfletar, as pessoas não olharem no seu rosto, não pegarem seu panfleto. Eu, onde eu vou, me entrego uma coisa bem, eu pego, eu saio com 500 papéis, mas eu pego, eu escuto, porque eu já passei por isso. Eu já trabalhei em loja do shopping e quando eu trabalhava na loja, eu lembro que as pessoas entravam e eu falavam, bom dia, boa tarde. Às vezes a pessoa nem olha no seu rosto, sabe? Eu me sentia muito mal, eu ficava péssima, eu chegava em casa muito mal. Então, eram poucas pessoas que eram educadas, que me cumprimentavam, que olhavam no meu rosto, perguntavam o meu nome. Então, eu já passei por isso tudo. E aí, eu fechei um contrato, um contrato é ótimo, né? Eu fechei um trabalho de segunda a sexta, panfletando para uma marca no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde eu trabalhava de sete da manhã às quatro da tarde, tendo 40 minutos de almoço, entregando o catálogo com a campanha nova deles. E a minha chefe, ela falou assim, eu e todas as meninas, cada menina vai ficar numa esquina, vocês não podem conversar com as pessoas, vocês têm que entregar panfletos, e vocês não podem atender o celular. Falei, tá bom. Só que, nisso, uma semana antes, eu tinha mandado um CD, não lembro se era um CD ou se era uma fita, para um teste para ser cantora do Domingão do Faustão, da banda do Domingão. Ah, isso a gente não sabia. E eu estava esperando o telefonema, porque eu tinha certeza, usei meu Basta Sentir, eu falei, esse telefone vai tocar. Ah, isso não era para malhação, então? Ah, para mim era para a entrada da malhação. Não. Esse telefone vai tocar, e eu, então eu visualizava, o meu livro fala sobre isso, você visualizar o que você deseja que acontece, sentir como se aquilo fosse uma realidade. Então, eu visualizava, número não identificado, no meu telefone. E eu falava, o pessoal vai me ligar, o pessoal vai me ligar. E eu, assim, não posso atender o telefone, mas esse telefone vai tocar. E a hora que ele tocar, onde eu vou entrar? Então, eu passei a semana panfletando, a mulher me vigiando atrás de um poste, achando que ninguém estava vendo ela, então ela ficava atrás do poste, e ela achava que ninguém estava enxergando ela ali atrás do poste. Então, ela só fazia assim, voltava para trás do poste, para ver se a gente estava conversando. Se a gente estava panfletando, se a gente estava fazendo trabalho direito. Enfim, até que o meu mudinho, que a minha tia chamava ele de mudo, nessa época eu estava na casa da minha tia, lá no Rio, e o mudo tocou. A hora que ele tocou no meu bolso, eu falei, é do Domingão do Faustão. Peguei o telefone, número não identificado. Igualzinho eu, orquestrei, planejei, visualizei. Número não identificado, eu, com os catálogos gigantes aqui no braço, eu fiz assim, olhei, a mulher atrás do poste, eu, alô. Aí, ela, opa. Aí, eu, só um minutinho. Oi. Oi, Mariana, tudo bem? Aí, eu, tudo. E querendo que a mulher falasse rápido aqui, né? É de onde que é? Ela, Mariana, é da produção do Domingão. Aí, eu, ai, eu sabia, eu sabia. Ah, você estava esperando? Eu falei, estava esperando, me conta. E a mulher, assim, desliga. Desliga. Aí, eu, só um minutinho. Ela, você tem uma caneta para anotar o que eu tenho para te falar? Porque, nessa época, era aqueles celularzinhos que a gente nem uma mensagem mandava direito. Sabe? Era umas coisinhas assim. Era um tijolinho. Era uma coisinha piquititica, colorida. E aí, eu entrei numa outra loja e a mulher atrás de mim. Desliga o telefone e volta para panfletar. Aí, ela, anota aí. Você passou na primeira fase do teste para ser cantora do programa e você precisa mandar um e-mail para esse e-mail aqui, onde a gente vai te enviar as passagens. Você vai até São Paulo para fazer o segundo teste para ver se você fica entre as 18 classificadas. Porque, numa seleção de sei lá quantas, você está entre as 30. Para passar para as 18. Para passar para as 18. Nisso, a outra, desliga o telefone. Isso dentro de outra loja. A vendedora não entendendo nada. Eu, com papel e uma caneta, seguro meus panfletos. Aí, eu peguei e falei assim, tá bom. Então, é certeza? Então, eu vou. Ela, sim. Eu preciso que você me mande um e-mail quanto antes. Falei, tá bom. Obrigada. Tchau. Aí, ela, você não sei o quê. Você não precisa mais trabalhar. Eu falei, toma seus panfletos. Entreguei o panfleto para ela. Falei, beijo. Tchau, que eu vou cantar lá na Globo, Ben. E nunca mais voltou. E aí, entreguei o panfleto. Saí feliz da vida. Já fui logo pegar não sei quantos ônibus para enviar o e-mail. Porque eu estava aflita. Para enviar correndo o e-mail. Porque na nossa cabeça é assim, vão desistir de mim, né? Vão desistir, vão desistir. Deixa eu correr. Tem que ser rápido. É, fui lá, enviei. Vim para São Paulo. Fiz o teste. Só que eu adoeci de nervoso. Olha como a gente se boicota. O emocional. A gente tem que estar muito bem sempre com a nossa parte emocional. Você não conseguiu cantar? Eu estava completamente rouca. A minha voz não saía. Meu Deus. E eu fiz o teste. E eles falaram, Mariana, você tem o perfil que a gente quer. Nós estamos vendo que a sua voz está diferente da gravação que você enviou. E a gente está percebendo que você está fanha, que você está rouca e que você não está conseguindo. Mas a gente vai abrir uma exceção e nós vamos fazer outro dia com você. Mas eu preciso só que você faça a segunda voz. Para eu ver você fazendo a segunda voz. Eu falei, eu não faço a segunda voz. Eu sempre cantei como artista principal. Eu nunca aprendi a abrir voz. Aí eles, ah, a gente precisava realmente. Mas vamos ver o que acontece. Aí eu já saí triste. Já vi que... Mas continuei com aquela sensação. Três dias depois, entro na internet. Ia sair no site quem passaria. Quem tinha passado no teste final. E o meu nome não estava. E eu fiquei na frente do computador sentindo que aquele momento, que aquilo chegou tão perto, estava tão ali. E que mais uma vez foi embora, sabe? E aí eu chorei dez minutos. Chorei, 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 chorei. Senti, que é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que me seguem, para quem está no meu meio de amizade, no meu ciclo de amizade familiar também. Que você precisa sentir aquilo que é verdadeiro para você naquele momento. Você precisa passar pela dor. Sim. E não jogar a poeira para debaixo do tapete. Tingir que nada está acontecendo, né? Então eu senti a tristeza de não ter passado durante dez minutos. É importante isso, né, Mari? Falar sobre isso. Muito. Aí eu falei, pronto, já chorei e entendo que não era para ser, porque uma coisa melhor vem. E quando chegar, vai ser maravilhoso. Na semana seguinte, eu fiz o teste para malhação e passei. Graças a Deus. E aí, divisou de água, né? Foi a Yasmin. Aí foi a Yasmin. E foram quantos anos na Globo, Mari? Nossa. Você entrou em 2008. Uns 15 anos. Deve ter sido, então, realmente a questão de romper, de mudar a emissora, você ter pedido demissão. Sim. Você saiu totalmente da sua zona de conforto. E eu sempre saio da minha zona de conforto. Você não tem preguiça, né? Você é corajosa. Eu tenho pavor da zona de conforto, porque eu acho que eu, quando eu estou na minha zona de conforto, eu deixo de ser criativa, eu me acomodo, não só eu, acho que todos nós. Com certeza. E eu acho que a vida, ela está aí para você viver, para você ser intenso, para você experimentar coisas, para você se descobrir em cada lugar, em momentos diferentes, com pessoas diferentes, com tudo diferente. Em ambientes, em cidades, e isso também é você quebrar os seus preconceitos, porque a gente é cheio de pré-conceitos, né? De que, ah, eu só vou funcionar se for dessa forma. Então, é você expandir a sua consciência, abrir a sua cabeça. E isso reflete muito o momento que você está vivendo, né, Mari? Porque você está na reta final da Ilha. Isso, isso. Você se atreveu também a... Você já fez papéis, já atuou como apresentadora, já trabalhou como apresentadora, mas um reality eu acho que não, né? É, na verdade... Você ficava ali atrás no The Voice, né? Mas na frente, não. É, não. Queria saber como que está sendo a história da Ilha, porque é uma loucura, né? Você está fora de São Paulo. É, eu fiquei fora de São Paulo em Parate dois meses. Totalmente imersa nesse programa. E, gente, olha, eu já trabalhei muito, eu já fiz muita coisa, como tudo isso que vocês falaram. E esse programa realmente me trouxe uma felicidade e uma novidade, assim, de sentimento, de sensações, de experimento ali com aquelas pessoas, com a minha equipe, que foi uma coisa única na minha vida. Então, eu tenho muito que agradecer à Record pelo convite, pela oportunidade mesmo, pela confiança. Porque é uma confiança você ser chamado para conduzir um programa deste tamanho, sabe? Numa TV aberta. E que, assim, é um programa que envolve mais de 400 pessoas numa equipe, sabe? É um programa que ele é feito também fora dessa zona de conforto, fora do estúdio, numa ilha. Muito perrengue, Mari. Não, tudo funcionou. É claro que não é tão fácil quanto quando você faz dentro de um estúdio, que as coisas acontecem com muito mais facilidade. Mas tudo fluiu, sabe? Porque eu acho que nós somos energia e a energia ali é muito boa. Então, eu passei por esses meses sendo muito feliz e com muita gratidão dentro de mim. Que maravilha. É muito bom ver isso, né? Muito. Você fez uma carreira, iniciou uma carreira tradicional, que a gente está acostumado a ver muitos artistas, viu muitos artistas ao longo de muitos anos construir. Então, mudou para o Rio de Janeiro, fez um super curso de teatro, inúmeros testes, entrou numa das maiores redes de TV clássicas, que na época era isso, né? Entra para a Malhação, depois vai atingindo outras novelas, é protagonista. E era isso que trazia para os artistas por muito tempo a visibilidade, as capas de revista, a publicidade. Hoje o mundo de entretenimento mudou muito. Hoje a gente tem as redes sociais, os artistas não precisam mais estar numa grande rede de TV, não precisam estar necessariamente fazendo uma novela para serem vistos, para serem lembrados, para fazer campanha. Eu queria saber a sua opinião como artista tradicional, que se preocupou com a sua formação e que se preocupa em se desenvolver em tantas gamas, como cantora, apresentadora. Você vê isso como um ponto positivo ou você tem alguma preocupação em relação a essa juventude que entra para o entretenimento, talvez não tão preocupada com a formação e sim com a visibilidade? Conteúdo. Então, eu acho que isso vai de pessoa para pessoa. E nós temos que tomar muito cuidado, sim, com a juventude que está aí, principalmente dentro das famílias, porque eu acho que tudo vem da base familiar. A construção dessa educação começa dentro dessa base familiar. Então, é muito o que os pais vão passar, o que essa família vai passar para o indivíduo. E hoje, com a rede social, você está num lugar de ascensão, mas que daqui a pouco as pessoas não se lembram mais de você. Então, eu volto naquela questão que a gente abordou de criar a raiz, de ter consistência. Base sólida, né? Ter uma base sólida. Conteúdo, né? Ter conteúdo. Então, se as pessoas hoje, e não estou generalizando, tá? Por isso que eu estou falando que vai de pessoa para pessoa. Você precisa estudar. Se você quer ser um youtuber, se você quer ser uma pessoa que influencia, você vai influenciar através de quê? Então, você tem que ter vocabulário, você tem que ter conteúdo, você precisa estudar para você falar, para você influenciar, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Essa palavra influenciador é uma grande responsabilidade, não é uma brincadeira. E hoje, as pessoas atingem uma massa. Então, não é que eu... Se eu vou influenciar vocês nessa conversa, e se a gente não estivesse gravando, se a gente estivesse aqui tomando um vinho e conversando, e eu estou influenciando, eu tenho uma responsabilidade sobre vocês. porque nós temos momentos mais sensíveis da nossa vida, onde a gente se encontra num estado de fragilidade maior do que outros momentos. Com certeza. E nesses momentos, a gente se torna mais influenciável. Então, quando você sabe de você, quando você, de novo, sabe o que você quer, sabe a maneira que você vai falar, vai conduzir a sua vida, vai conduzir a sua carreira, o que você quer passar para o outro, nisso você já cria uma base sólida, certo? Já é um começo, né? Já é um começo. A minha preocupação vem exatamente disso. Será que você não quer só um sucesso imediato? Sim. Em que se baseia o seu sucesso? Sabe? Porque o que vem rápido, vai rápido. É. Voa com o vento, sabe? Então, eu tenho muito isso dentro de mim. Eu estudo o tempo todo. Eu faço um monte de curso. Eu procuro estudar outras línguas, para a minha cabeça estar sempre em movimento. Eu saio da minha zona de conforto em dois minutos. Vou... Estou fazendo um programa aqui, já estou pensando em outra coisa, já estou escrevendo um livro, já vou retomar uma série, já penso num personagem, já meu show está pronto, agora eu preciso pensar numa data que eu tenho que fazer a coreografia com os bailarinos. Então, mas eu não danço, mas eu preciso aprender, então eu estou em movimento. Você precisa estar produzindo. Então, acho que essa nossa juventude precisa entender isso, o que eles querem. E ter certeza para, daqui a pouco, não comprometer a parte emocional. Eu acho que tem um movimento aí que a gente está vendo até nas... Até na moda mesmo, né? Principalmente na moda, desse retorno para os anos 2000, né? Que tem estudos que mostram que a população era mais feliz, porque o poder aquisitivo era melhor do planeta inteiro. Enfim, mas eu estou vendo muita gente jovem consumindo coisa que a gente consumia nos anos 2000. E eu vejo pessoas da nossa geração, você é mais nova do que eu, mas eu acho que a gente ainda conseguiu ver o outro formato que, me desculpem, mas mudou muito e acho que hoje em dia é muito mais banalizado no que diz respeito a conteúdo, a você saber como passar uma informação adiante. Então, hoje em dia, você vê alguém, né? Tanto é que as próprias pessoas que vivem do digital, você vê quem dura, quem não dura, quem está ali com alguma coisa para agregar e quem está só porque aquela famosa banda de um hit só, né? Que a gente costuma dizer. Ô Mari, você falou aí da turnê. Como é que vai ser? A gente sabe que tem música nova, EP novo, turnê nova, você está ensaiando. Ela não para. Como que é isso? Olha, tem momentos, assim, de verdade, que eu sinto que eu entro num automático. E aí é justamente nesse momento que eu preciso, sabe? E essa coisa do show... O show já vem sendo preparado desde o início do ano. Uma roupagem completamente nova. Uma banda nova agora de São Paulo, a minha banda. Então, eu estou mais próxima a eles para poder ensaiar, para poder me jogar mesmo nesse projeto que eu amo, que é uma coisa que eu amo fazer, que é esse show. As músicas do EP já estão prontas, mas eu preciso fazer os clipes. São todas autorais. É. E eu tenho compositores parceiros também. E que estilo que é, Mari? Porque você é super versátil, né? É, cada hora também grava uma coisa, né? Grava com o nome do DJ. Gravei com o DJ Jopim. Jopim, é. É de música eletrônica, então. Frevo Mulher, sim. A gente lançou o Frevo Mulher. É incrível essa música, né? Uma música super conhecida na voz do Zé Ramalho também. E... E... E foi maravilhoso, assim, gravar esse projeto com ele. E agora eu tenho o meu EP com mais três músicas. Onde eu vou lançar? Quando eu conseguir fazer esses clipes? Mas o show eu já estou rodando por todo o Brasil. Já estou fazendo esse show. O mercado que eu atinjo com esse meu show é o mercado de festas, eventos corporativos, festas de casamento, aniversário, formatura, que é o que eu mais gosto de fazer. Então... Então eu rodo o Brasil. Antes da pandemia, eu estava fazendo show pelo mundo todo também. Fiz esse show e só música lá pra cima, música animada. As pessoas dançam o tempo inteiro. e o EP também está nessa pegada. Então traz essa versatilidade pra agradar também a todos os públicos. Ô Mari, só uma coisa. Você veio de um momento recente, como que a gente chama aquilo? Aquele estilo? É gospel? Não, eu não... Não é gospel? Não entro nesse estilo. Não. O que que acontece? Na pandemia... Porque era um projeto também, né? Tinha uns clipes. Eu fiz o Basta Sentir Deus. Eu, desde pequena, eu escrevo... Poemas, eu escrevo textos, eu escrevo músicas, componho músicas pra Deus. E eu sempre guardei isso pra mim. São músicas que eu canto pra mim, no dia a dia, que me fazem bem, que soam como uma oração pra mim. Então, na hora do banho, eu fico cantarolando as minhas músicas. E na pandemia, eu falei, eu quero fazer, quando tiver a oportunidade da gente voltar a gravar, de poder sair, né? De estar num estúdio com as pessoas, eu vou gravar as minhas músicas pra Deus. Porque eu tenho certeza que a gente tá nesse momento que a gente precisa se apegar, precisa ter fé. E que muita gente vai gostar de ouvir. Assim como eu gosto quando eu toco no piano e escuto as minhas músicas, como me faz bem, eu espero que faça bem. E toque as pessoas. Então, eu fiz esse projeto, Basta Sentir Deus. E deixei bem claro que meu estilo é meu estilo. E isso era um projeto paralelo. Sabe? Pode ser uma oração, pode ser um mantra, pode ser um louvor, pode ser o que a pessoa quiser. É o que a pessoa quiser. São músicas que é uma oração em forma de música. Que te fazem bem, que você queria dividir com as pessoas. É isso. Mari, falando do projeto Basta Sentir e da pandemia, foi um momento muito delicado para todos nós, obviamente. Eu queria saber como que você passou por essa fase que acabou gerando frutos, né? O livro e também o projeto musical. Sim. Me conta um pouco como você enfrentou tudo isso. Olha, quando estourou assim a notícia de que a gente teria que parar, porque a primeira notícia foi que pararíamos 15 dias. Vocês se lembram? Sim. Vamos ficar todo mundo em casa, 15 dias. Segunda quinzena de março, né? De 2020. E é isso. Eu falei, nossa, meu Deus, eu estava precisando muito descansar. Porque eu não estava parando, eu não tinha folga, eu estava viajando e fazendo show em Praga. Aí de Praga, eu fui para Saint-Tropez. Aí de Saint-Tropez, eu fui para Nova York. Fazendo show. Fazendo show. de Nova York, eu e Rob Almeida, meu maquiador. Maquiador maravilhoso. Nós descemos em Guarulhos, a minha funcionária levou uma mala e a gente foi fazer um show na Chapada Diamantina. Meu Deus. Então eu estava, eu já não sabia. Sem parar. Eu estava zureta. Então quando falou, vamos todos parar, não tem como sair de casa. Falei, nossa, só 15 dias, que beleza. Agradeci. Falei, vamos ficar quietos. Foi aí que a história toda começou e a gente viu e percebeu que não seria bem assim. E aí, eu tenho uma coisa dentro de mim e o Ian me conhece há muitos anos. Ele sabe que eu tenho esse pensamento e que não é um pensamento que eu falo para as pessoas. Eu sou assim. Tudo eu penso o lado positivo. Tudo eu tento fazer do limão uma limonada. Então eu sempre penso assim, tenho um problema, tenho uma questão. Tem solução? Não. Então solucionado está. Tem solução? Tem. Então estou tranquila. Então eu sempre penso dessa forma. Tudo é para o meu bem. Tudo é para o seu bem. Nada é negativo nessa vida porque tudo é aprendizado. Então eu vi com esses olhos a pandemia. Por que que nós estamos passando por isso? Por que que a gente precisa passar por isso? O que a gente tem que aprender? O que a gente tem que aprender com esse momento? Nós estamos aqui todos de passagem. Então por que ter medo de ir embora? Se é a única certeza que a gente tem. Né? e e prestei muita atenção em mim nos meus desejos nos meus sonhos na minha família em quem realmente importa quem sempre esteve comigo na minha caminhada no meu processo evolutivo o que que eu daria importância de agora em diante depois de tudo isso que aconteceu sabe? Ao invés de ficar pensando no que ia acontecer então eu trouxe muito pro presente e aí eu falei eu vou ficar em casa então alguma coisa eu vou produzir e aí eu comecei a fazer aula de piano comecei a fazer aula de piano online? online então eu fazia aula quase todos os dias de piano e eu aprendi a tocar piano na pandemia que incrível eu achei que você já sabia há muitos anos você toca também mas você tinha o piano eu comprei um piano e eu ia vendo alguma coisa na internet ia tocando meus dedos eu comprei um pedido duro mas aí antes da pandemia eu comprei o piano grande um piano acústico de cauda que eu tinha um piano elétrico pequenininho só pra começar não e aí eu comecei a fazer aula na pandemia e eu falei opa eu tô tendo muito tempo de sobra o que mais que eu vou fazer? vou escrever um livro e veio basta sentir então foi uma imersão também no meu passado então eu tive que revisitar esse passado lembrar de coisas que estavam ali escondidinhas e remexer nesses sentimentos e reviver aquilo tudo pra colocar no livro e trazer esse método que nada mais é do que essa relação minha com a lei da atração com a física quântica com o positivismo de acreditar que tudo que você pensa verbaliza e sente é o que vai vir pra você a gente pode dizer que é um livro de autoajuda? sim pode pode e você dá como exemplo você mesmo sim porque é um exercício que você faz desde você lembra desde criança desde criança é uma coisa que veio comigo eu não sei não sei te explicar como ninguém me ensinou simplesmente eu sempre pensei dessa forma e e sempre quis alguma coisa e tudo que eu queria eu eu visualizava eu sentia e aquela coisa vinha pra mim me lembra muito Mari quando quando você mandou o livro e depois de todos os vídeos que já havia a gente já numa conversa num jantar você já me explicou também sobre esse método me lembra muito essa linha da abundância você pensa na abundância na abundância e na sensação diante de uma coisa que você quer muito e não na escassez na falta de por exemplo você queria passar naquele teste pra banda do Faustão então você imaginou e sentiu como que você ficaria feliz de receber aquela mensagem e não naquela ânsia naquele desespero de será que eu não vou passar será que eu não vou passar é esse o método? é isso porque o que acontece quando eu mandei a fita e visualizei no telefone e senti a felicidade e visualizei na minha mente a menina me liga a pessoa me ligando eu conversando e eu fazia isso entendeu? eu visualizava e eu fazia isso então eu conversava sozinha eu enxergava eu sentia e aí o negócio aconteceu quando aconteceu eu comecei a me boicotar ai mas não vai dar ai mas agora ai mas não vai ai eu fiquei doente entendeu? olha que loucura você falando isso eu estou viajando aqui vou contar uma história eu era muito fã da Galisteu muito muito fã mesmo quando eu morava em Brasília sou ainda mas eu era fã inatingível e eu era gerente de uma loja num shopping eu passava a tarde eu passava a tarde o dia inteiro na loja eu estou lembrando já e era uma loja que não tinha muito movimento então tinha dia que só tinha eu de gerente e a caixa que era minha amiga Kelly que virou uma super repórter mandava um beijo pra ela e sabe o que eu fazia? eu fingia eu estou viajando eu aplico basta sentir há muito tempo tá vendo? eu falava assim ah Adriane hoje não posso é o que eu faço não hoje não dá tá bom beijo Adriane me chamando pra jantar ai ela falava assim você é louco tá falando com quem? eu falei Adriane me chamando pra jantar isso Brasília mil anos atrás e ai eu vim pra São Paulo e uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui que é minha amiga até hoje é a Adriane então que surto isso você acha que eu vou vestir a Rihanna então um dia? se você pensar nisso mas eu penso nisso há 10 anos todos os dias mas você tem que co-criar porque os astrólogos chamam de co-criação você tem que co-criar que você está vestindo a Rihanna pra uma propaganda de cosméticos porque a cantora ela não quer ser mais mas você sabe que você sabe o que está atrasando eu vestir a Rihanna um pouco? você por quê? porque pra eu vestir a Rihanna eu teria que morar fora do Brasil pra eu morar fora do Brasil eu não posso ser casado com você porque você não pode ser médico fora do Brasil deixa eu te contar tá errado não é assim o basta sentir a culpa é sua é basta sentir e jogar a culpa basta sentir e joga a culpa no seu povo e joga a culpa no seu marido e não a Rihanna se mudar pra São Paulo que horror não você quando você deseja você não põe um caminho pro seu desejo você não pode pôr um caminho quando você falava oi Galisteu tudo bem não sei o que hoje eu não posso como vai Galisteu como vai Galisteu hoje eu não posso você colocou algum caminho pra isso? não não pode ter caminho o universo não entende tempo então eu só tô eu só tô lá no hotel vestindo ela é isso você só tá vestindo ela você não pode pensar como ela pode vir pra cá eu vou mudar pra Nova York ela pode abrir uma loja de cosmético aqui você não pensa no caminho você pensa no fato concretizado você vive aquilo dentro de você tô vivendo tô sentindo mas tá demorando eu tô vendo o que ele tá fazendo agora porque ele tem que fazer agora na sua frente porque o TDAK ele não consegue fazer depois em casa só que cocria é mas você vai fazer isso depois do banho você vai fazer isso olhando no espelho você vai fazer isso você tem que é importante olhar pra você e sentir entendeu? a gente sente muito mas ela não quer cantar mais também deixa ele não quer desse tanto não é vestir pra pra campanha ele não quer desse tanto não porque ele tá colocando muito empecilho falando em em sonhos e cocriar o que você anda cocriando aí na sua mente super produtiva tem algum projeto que você anda sentindo? Turdê gente não pode falar não pode ah não pode você tá vendo? ainda bem que a gente perguntou a Turdê não pode falar? porque não não pode falar o que ela tá criando aí não pode porque atrapalha porque é uma mistura de energia ah não pode falar? não eu falo a vida inteira mas aí não é isso deixa eu te contar não é que você não pode falar claro que você pode escolher alguém que vibra na sua energia que vibra por você mas você não não pode dizer que você está fazendo isso isso tem que ser uma coisa sua entendeu? se não a energia ela ela dispersa sabe? e atrapalha e pode te atrapalhar vai acontecer mas pode ser que demore um tempo maior e problema não tudo bem mas ô Dani respondendo a sua pergunta tem muita coisa que eu desejo fazer mas não que eu que eu esteja cocriando agora ou que mas são projetos mesmo de vida que eu posso falar não tem problema é eu tenho muita vontade de passar um tempo fora do Brasil tenho muita vontade eu tenho vontade de estudar de afundo em outras línguas e de estudar psicanálise então são coisas que eu gosto muito e que nesse momento eu não tenho tempo mas que eu desejo que essas coisas aconteçam e não desejo ir com a minha você deve estar criando um monte de coisa não com certeza eu estou com certeza eu estou tem que e é uma coisa realizar eu já começo outra é uma coisa atrás da outra o meu acabei de realizar que eu estava cocriando pode contar depois você já realizou eu comprei um apartamento em São Paulo ai graças a Deus eu sabia dessa parabéns que benção que benção parabéns e é um apartamento dos meus sonhos do jeito que você queria do jeito que eu queria você mentalizava falando sério você mentalizava ele desse jeito eu mentalizava mentalizava tudo o prédio passava na porta do prédio e mentalizava o apartamento e agora eu vou entrar no apartamento e vou derrubar e vou fazer tudo do jeito que eu sonho uma mega reforma que delícia parabéns parabéns é uma delícia né ô Mari deixa eu te perguntar uma coisa essa espontaneidade essa versatilidade essa pluralidade ela é refletida na moda também eu quero saber assim eu já te vesti já fui seu personal stylist foi meu primeiro eu lembro sabe o que eu tava lembrando hoje vindo pra cá quando eu te vesti pra estreia de salve Jorge foi que você foi com o look do André Lima lembra foi e que eu não sentava né ela não sentava mas ela foi belíssima tem uma foto nossa na veja com esse look e fui deitada no carro mentira fui deitada o banco deitou na época eu tava com o Di na época eu namorava o Di ele foi comigo o banco deitado do carro ele abriu eu falei abre a porta um pouco longe da porta de entrada do evento o povo não me vê deitada que você vai ter que me carregar e me tirar daqui é porque eu não eu não sentava então ele me carregou me botou em pé parecia uma boneca assim ó e foi um voto de confiança muito grande que ela me deu porque a gente tinha feito uma campanha no Rio de Janeiro e foi quando eu conheci a Mariana e aí ela me chamou pra vestir pra novela não era nem fixo ainda a gente tava se conhecendo você na verdade me vestiu antes pra Araguaia o do André Lima é qual o do The Cropped que você tava em dúvida até o último minuto foi o seguinte você me vestiu a primeira vez foi essa não você me vestiu com um look da Letícia Bronsen que é icônico amarelo isso foi MTV Awards isso foi multishow multishow isso foi a pessoa tá um pouquinho icônico sabe por quê? porque você tinha acabado de chegar de viagem e você falou assim pra mim tem uma coisa que se chama hot pants foi e isso vai chegar com tudo no Brasil é e você precisa ser a primeira a usar e você foi e eu fui a primeira a usar é linda essa roupa e quando eu entro no negócio e era era transparente de renda era um vestido amarelo com a hot pants preta aparecendo quando eu entrei ninguém entendeu na semana seguinte eu estava em todas as revistas porque as gringas todas estavam usando eu lembro que a Fergie tinha lançado um clipe My Humps eu acho aí eu tava obcecado pelo clipe depois você teve a história do André Lima Salve Jorge mas eu queria te perguntar a moda também é um reflexo do seu momento você muito uma hora você tá um pouco mais santa uma hora você tá um pouco mais tem umas fotos uma hora ela é neta no Instagram da Mariana você fica um pouquinho confuso uma hora ela tá coberta ela é autêntica na cabeça aos pés na outra hora ela tá tudo dentro como que é eu queria que você explicasse pra gente como que você encara isso sabe o que que acontece isso reflete no meu jeito mesmo eu sou eu tenho muitas Marianas dentro de mim e realmente cada dia eu acordo um personagem cada dia eu acordo de um jeito então as pessoas que frequentam a minha casa e vocês sabem disso elas não sabem como é que eu vou recebê-las se eu estarei de moletom e camiseta de moletom se eu estarei de moletom ou com vestido de malha de metal ou se eu estarei com vestido de malha de metal e uma calcinha fio dental e uma tacinha de champanhe e uma tacinha de champanhe e é o mood que eu acordo então assim eu fiquei um tempo só usando calcinha de moletom blusa de moletom durante dois meses aí do nada a minha mãe falou assim minha filha seu closet é só moletom muda de roupa aí eu tá bom aí ela minha filha tá muito pelada aí o jeito você não pediu pra mudar mas não é 880 e eu sou 880 então a moda é reflexo total do seu momento do meu momento deixa eu falar uma curiosidade aqui minha amiga íntima e várias vezes ela quer estímulo pra postar uma foto bem picante ela manda pra quem? pra você ela pergunta eu posso não eu falo pra mim ele que faz a legenda pra mim você tá perguntando pra mim e queria mandar um beijo pra Satomi Maeda minha filha que trabalhou comigo mais de 10 anos e hoje é a personal stylist da Mari já faz tempo né Mari vocês estão juntas? faz muito tempo um super match né? é porque a gente na verdade você me apresentou a Satomi que sempre foi seu braço direito ali imagina e a Satomi eu sinto nítido nela esse aprendizado com você que foi você na vida dela que é você também nas nossas vidas tanto é que o Ian ele tá num lugar que a gente tem tanta confiança no que ele vai falar no pensamento dele e no estilo e o que ele vai dizer sobre você que é é uma coisa que a gente aprende com ele em cada situação e é uma pessoa e eu te falei isso é outro dia que a gente foi no aniversário da Preta é eu posso passar meses sem falar com o Ian por conta da nossa rotina né? louca de trabalho que quando a gente encontra eu conto tudo da minha vida pra ele ela falou assim a gente ficou cinco horas no aeroporto de atraso na ida e cinco horas na volta aí ela olhou uma hora e falou assim Ian eu falo coisa pra você que eu só falo pra uma amiga né? que eu falo pra minha melhor amiga e não sai daqui eu fico muito feliz é recíproca essa confiança essa troca e é uma coisa de confiança muito grande na pessoa que você é e no profissional que você é então quando a Satomi veio pra mim é como se eu tivesse como se essa confiança tivesse vindo junto entendeu? de uma forma oriental um pouco mais calma um pouco mais paciente um pouco mais jovem mais cabeluda um pouco mais cabeluda você tá em maravilhosas mãos é um beijo a Tami a linda Mari falando sobre essa espontaneidade essa autenticidade até nas redes mesmo em algum momento as pessoas não entenderam ou te julgaram por ter um lado mais recatada às vezes esse vídeo mostrando a sua espiritualidade ou falando de temas profundos como basta sentir aí de repente vem que não é fácil as pessoas querem te colocar numa caixa querem colocar na caixa sempre sempre tem então é assim eu já escutei muito e agora virou cantora gosta e agora vai atuar e agora vai apresentar e agora quer cantar em show lá vem ela e lá vem ela só que isso tudo em rede social vendo os comentários né ou quando alguém publica uma matéria minha e eu vejo os comentários quando você fala do outro você diz mais sobre você exato então o outro é reflexo do que você enxerga em você mesmo é o seu reflexo das suas insatisfações então é eu não respondo eu continuo no meu caminho até porque estou feliz nele uma hora sim eu vou cantar pra Deus outra hora sim eu vou cantar a música de axé lá no meu show outra hora eu vou fazer novela outra hora eu vou fazer a série outra hora eu vou apresentar o programa outra hora eu vou escrever o livro outra hora eu vou estudar psicanálise e a hora que eu morrer e estiver lá pronta pra entrar na minha tumba e descansar eu vou falar maquiadíssima eu vou falar comigo mesma me deixa aí que eu tô morta com farofa que eu fiz tudo que eu podia fazer graças a Deus eu estive com quem eu gostaria de estar naquele momento eu fiz todos os trabalhos possíveis eu visitei milhares de lugares dentro de mim e assim eu fui feliz e eu não me privei de nada nada que eu quis viver e eu não me arrependo de nada que eu fiz até hoje e o que eu puder fazer pra continuar me sentindo viva eu vou fazer isso mesmo eu acho que é legal a gente falar sobre isso é importante a gente ouvir e outras pessoas ouvirem você falar sobre isso porque é um assunto recorrente além das pessoas quererem te limitar quererem te julgar não deve ser fácil pra você como artista ter acesso a esse monte de comentários com a visibilidade que você tem e se manter bem ter a saúde mental bem estruturada pra isso porque não é todo mundo né Mari você dá sinais nítidos que desde a infância graças a sua formação e graças a sua maturidade mesmo você tem manteve bem esse equilíbrio mas não é todo mundo que tá que tem essa visibilidade tem essa estrutura esse suporte pra lidar e aí vem é crise de pânico transtornos mentais como que você vê isso você já passou por algum momento que você quase titubeou Dani eu acho que todos nós passamos por questões o tempo todo né sempre tem a pedrinha no sapato a gente sempre tem um lugar que a gente quer chegar algo que a gente quer alcançar é algo a se conquistar e um problema a ser resolvido todos nós temos a vida ela nunca vai ser um mar de rosas mas a felicidade ela está em pontos específicos em momentos não tem como eu virar pra você e falar assim você é feliz? é assim hoje nesse momento eu estou feliz a felicidade é um estado de espírito esteja feliz hoje porque não é a busca da felicidade é a busca por momentos de alegria momentos de prazer né a felicidade é uma utopia então tudo que está dentro da gente reflete no nosso externo né na nossa parte externa então o nosso interior é reflexo do exterior e você que trabalha com essa parte da estética você deve saber muito sobre isso que eu vou dizer quando a pessoa vem aqui e quer mexer demais e quer se transformar alguma coisa não está boa dentro ela precisa cuidar aqui de dentro primeiro pra enxergar o que que está acontecendo fora o que que ela vê no espelho que não está agradando que não está agradando que ela precisa transformar às vezes não é a transformação daqui a transformação daqui então diversas vezes eu passei por situações como dei o exemplo de quando eu trabalhava no shopping e as pessoas não olhavam no meu rosto não olhavam no meu olho e eu me sentia tão mal com aquilo era uma coisa que eu não estava conseguindo adaptar o meu emocional aquilo a entender que a pessoa às vezes ela não olha nem pra ela quanto mais pro outro que no dia seguinte o meu rosto estourava de espinha a minha pele empolava o meu cabelo caía começava a cair eu tinha dor de garganta eu tinha dor no estômago então assim não é que a Mariana cresceu plena Namastê não vários momentos da minha vida foi Namastreta mesmo e eu tenho duas úlceras no meu estômago que eu trato porque durante um processo de evolução eu fui entendendo que atacava o meu emocional eu fui compreendendo o que que eu preciso fazer pra que você não me atinja porque não é você que vai me atingir você não tem poder sobre mim eu tenho poder sobre mim então o outro não exerce poder sobre você a não ser você mesmo então é isso o que que tá aqui em volta que eu tô deixando atingir o meu interior e que está influenciando na minha parte externa é é um processo você precisa entender isso você precisa compreender que a coisa mais importante da vida é cuidar da sua parte emocional e uma coisa que é muito importante Mari você falou agora eu lembrei exatamente assim minha mãe me falou isso uma vez e eu acho que a gente às vezes entra em parafuso porque a gente nunca tá satisfeito com o lugar que a gente tá né eu tô eu comecei recentemente a praticar yoga e insistentemente fala-se sobre bota a mão no chão bota o pé no chão olha o lugar que você tá ocupando e isso tem muito a ver com essa essa loucura dos lugares que a nossa cabeça alcança primeiro você tá satisfeito com o lugar que você tá e você não tá sempre procurando a tal da felicidade porque a gente tem momentos felizes entendeu não que os outros momentos não sejam felizes mas essa felicidade plena de você estar no lugar que você quer com a pessoa que você quer com a carteira cheia de dinheiro com o sol vai acontecer de vez em quando sempre vai ter uma coisa que não vai estar putz mas poderia não estar chovendo mas fulano poderia estar aqui mas eu poderia estar em tal lugar sempre vai ter o mais e você nunca tá satisfeito e aí você entra num looping e a sua cabeça e é isso que eu entendi e foi por isso que eu consegui me curar de várias coisas e entender que o que eu tenho é o meu presente o que eu tenho é aqui agora é isso pisa no chão onde você está o que você tá vivendo agora porque é o seguinte vou dar um exemplo da minha avó a minha avó estava em Araxá e aí ela me ligou com muita saudade minha avó mora em Araxá minhas duas avós ai minha filha a vovó tá com tanta saudade de você eu tô com muita saudade de você falei vó eu tô indo semana que vem ai que alegria você vem você vem no dia seguinte ai minha filha querida netinha da vovó a vovó tá com vó eu estou indo semana que vem então ela estava sofrendo porque eu não estava lá ai eu cheguei lá ai eu vó cheguei ai mas já já você vai embora ela nem curte né ai eu vó mas eu estou aqui agora mas o que que adianta que se daqui a pouco você vai embora mas me aproveita agora eu tô aqui e a gente faz isso o tempo inteiro nem curte né a gente não aproveita o momento onde é que eu tô não adianta eu estar aqui com vocês agora pensando que eu gostaria que eu queria e que eu tenho ou então que eu que eu tenho que daqui a pouco é fazer um trabalho e não vive isso aqui porque senão você entra num estado e num loop de ansiedade que não acaba nunca mais viva o seu hoje é hoje o que de fato você tem amanhã você não sabe se você vai estar aqui então eu comecei a praticar isso e a minha ansiedade foi melhorando a minha úlcera foi sendo curada porque a minha parte emocional tava comprometida então eu comecei a viver aquele momento e ai eu cheguei em Araxá há duas semanas logo depois que eu que eu voltei de Paraty fazendo toda a gravação da ilha falei eu vou tirar três noites e vou ficar com as minhas amigas e vou ficar com a minha família e eu tava muito cansada também porque foi um processo longo de trabalho e eu ia voltar de Araxá já com quinhentas coisas pra fazer e em um momento a minha cabeça ficou nossa eu tô aqui na festinha mas meu Deus do céu segunda-feira em São Paulo depois eu viajo pro sul depois eu vou pro nordeste depois eu falei opa olha eu voltando a Mariana essa Mariana não existe mais eu estou aqui então é aqui que eu vou aproveitar eu tô com todas as minhas amigas se eu tivesse lá eu ia tá pensando aqui então eu não vou ficar aqui pensando lá então a gente precisa fazer esse exercício e é um exercício gente é um exercício constante diário de você aprender a viver e aproveitar o presente Mari falando ainda dessa questão da estética que você começou ao longo de toda a sua carreira existiu de alguma forma algum tipo de pressão você sentiu agora que a gente tem a mesma idade você tá com 36 ou 37 37 como eu houve algum tipo de pressão estética pela sua posição em algum momento falaram pra você se você mudar isso ou mudar aquilo talvez você vai ter mais sucesso ou pra atingir tal papel você precisa disso como que foi ou tem sido isso pra você olha eu acho que sempre tem a mulher nossa mulher é muito cobrada né é muita coisa assim é hoje mesmo engraçado isso porque eu tô com a minha unha toda bonitinha ela pela primeira vez na vida ela conseguiu crescer sozinha porque ela sempre ficava um cotoquinho aqui muito curtinha e eu ruía muita unha também e agora ela cresceu aí uma foi e resolveu quebrar e só que ela ficou aqui certinha com esmalte e tal aí eu falei nossa deixa eu pegar uma unha postiça colocar aqui pra elas ficarem todas certinhas e tá vendo tá todas redondas e essa tá quadrada mas se eu tô aqui não dá pra perceber nunca é mas qual é o problema se a minha unha não tivesse feita ou se eu tivesse aqui de repente sem maquiagem eu continuaria falando as mesmas coisas me expressando sendo a mesma pessoa mas o que eu vejo às vezes é que engraçado que eu evito isso eu evito sair sem maquiagem porque por várias vezes eu saí sem maquiagem e fui no supermercado ou fui na farmácia uma coisa rápida e ouvi alguém falando assim ai mas meio desarrumada né nem batom passou sempre tem um mas sempre tem um mas sabe poxa por que eu tenho que estar o tempo inteiro montada as vezes eu só quero ir ali comprar um sorvete sabe sem nada com a minha olheira com a minha falta de batom mesmo com o meu cabelo descabelado não quero ter que fazer uma escova botar um salto pra tomar um sorvete pra ir no supermercado né mas na televisão você teve que fazer grandes transformações não né é eu acho que já falaram já falaram do peso já falaram é sei lá no começo antes de tudo quando eu fui entregar um um currículo e deixar numa agência de de moda as minhas fotos mostrar meu book pro pro dono da agência ele falou com essas fotos eu não te vendo pra ninguém então a menina trabalha na padaria ali do lado da minha casa que meu Deus que ela é igual a você você não tem nada demais pra você ele falou falou assim você é uma menina uma altura de gente normal uma cor normal moreninha uma não tem nenhum olho claro e assim se eu quisesse uma menina como você na minha agência eu chamaria a garota que trabalha na padaria na esquina da minha casa o que que eu falei a minha boquinha foi automaticamente descendo sem querer demonstrar que eu queria dar uma chorada não não e o melhor de tudo comecei a chorar mas o melhor de tudo é a ideia de que a menina da padaria não pode ser linda né pois é era muito normal aí ele falou você é muito comum você não tem uma beleza entendi aí eu falei ah ele vai ver deixa ele deixa ele só que nisso gente eu era uma menina recém chegada no Rio de Janeiro com nenhum real com 18 anos vinda de uma cidade de 100 mil habitantes com brinco de pena um cabelo liso uma rasteirinha uma calça jeans e uma blusinha cavada rosa eu lembro exatamente como eu estava você tinha quantos anos desculpa 18 17 anos atrás não 21 você está com 37 19 anos coloca o meme da Nazaré coloca o meme da Nazaré deixa eu te falar uma coisa é porque pelo menos ano que vem 20 anos dessa história pelo menos a gente a passos minúsculos e de formiga a gente está vendo que as coisas estão mudando um pouco a gente fala os padrões estéticos graças a Deus então relativamente foi ontem 17 anos quantos anos? 20 19 19 19 anos atrás ela tinha 17 mas a gente está quer dizer primeiro que um cidadão desses se falar isso para você hoje em dia hoje em dia acho que já não fala a gente vai falar no post olha aqui hoje as pessoas tem um medinho quanto é cruel ouvir isso ainda mais no início de uma carreira você morando sozinha tentando buscar a carreira e ouvir isso ele podia simplesmente falar olha a gente não tem agora não tem vaga aqui na agência mas assim que tiver eu te chamo e nunca mais me ligar na vida eu ainda saí de lá com uma esperança mas eu saí de lá muito mal chorando muito liguei para minha mãe minha mãe falou você vai arrumar só as coisas e voltar para achar você não precisa passar por isso que todo mundo te ama eu falei não eu não vou voltar eu vou conseguir eu vou conquistar eu tenho um objetivo a gente antes de ir para o espelho é isso que você quer na verdade eu ia falar uma outra coisa que eu acho que é interessante porque foi comentado de vídeos anteriores aqui de outras convidadas que foram elogiadas pela preservação do sotaque eu amo o seu sotaque e já morei em Minas e tudo mais mas eu percebo que muitas pessoas do seu do seu ramo tiveram que neutralizar o sotaque para sobreviver no entretenimento me conta dessa relação porque você já ouviu muito falar disso acho que principalmente para trabalhar não eu já vivi isso assim muito eu já perdi muitos papéis por conta do meu sotaque muitos papéis é só que assim realmente é um esforço maior você tirar o sotaque você pensa você tem que decorar o texto você tem que pensar na cena você tem que pensar que em tal frase você vira marcação na marcação de cena você tem que escutar o seu parceiro na cena e você tem que pensar que você tem que ser natural e que você não pode falar do jeito que você fala ser natural é não ser natural é muito louco é então eu entendo você ter que neutralizar quando o seu personagem é de um estado e você é de outro você está não é você é um personagem então você precisa falar com o sotaque daquele estado se a minha personagem for do sul eu não posso chegar com o sotaque nordestino porque a gente está tem que ser coerente tem que ter uma coerência são personagens não é não é sobre você eu aqui com vocês eu vou então eu entendo isso mas tem algumas situações e personagens que eu perdi e que poderia sim você ser mineira ter sido usado no sotaque assim como eu vejo muitas pessoas de minas perdendo papéis de personagens mineiros e colocando gente que não é de minas conversando desse jeito como se a gente falasse desse jeito eu falo mas gente eu não converso eu não vejo as minhas amigas as minhas amigas conversam desse jeito não e aí você tem que fazer a aula para você é para fazer uma coisa que não é estranha sabe então é eu acho que que a pessoa que ela que ela vai atuar que ela quer ser atriz quer ser ator é legal você aprender a neutralizar para você passear situações específicas nessas situações todas você conseguir caminhar por esses universos todos de um país eu fiz um filme agora é para para o Amazon que a minha personagem ela é estrangeira ela é gringa ela é dos Estados Unidos só que a mãe dela era brasileira mas ela nasceu e cresceu lá mas consegue falar português então eu tenho que conversar desse jeito e ser uma coisa natural mas como se eu falasse português mas uma coisa meio não dá para chegar lá conversando mineiro entendeu falando em senhora 37 anos como tem sido o passar dos anos para você você tem curtido o que você tem notado de diferença tem que se cuidar amor tendo você do lado eu nem vejo os anos passarem não mas é verdade quando eu conheci o Dani eu cheguei né Dani você vai saber falar muito bem disso eu cheguei assim pelo amor de Deus eu não deixava ele nem me encostar por favor não quero fazer nada não quero fazer nada eu quero só um creme é que você me passa um serum alguma coisa ele tá bom não vamos fazer nada e ficamos nessa e eu sempre percebi que ele é o tipo de médico que todo mundo precisa ter por quê? porque pelo menos é o que funciona para mim ele não tira a sua naturalidade ele faz de você você só que melhor eu nunca fiz nada então você só convive com ele né você pega por osmose então é e aí quando a gente começou a fazer foi realmente quando eu senti então eu cheguei para ele e falei Dani eu estou sentindo que eu realmente preciso começar e isso foi agora né quanto tempo a gente conseguiu fazer só laser poxa eu tenho daqui a pouco eu faço 38 anos eu sou uma senhora não para e aí daqui a pouco eu faço 38 anos e assim muita gente fala que eu tenho cara de 20 e poucos olha que coisa boa você está cada dia mais linda mas eu digo que você está na sua melhor fase assim com certeza eu acho também que eu estou na minha melhor fase e eu me olho no espelho eu gosto do que eu vejo e o Daniel ele tem uma sutileza na mão que quando você faz o procedimento com ele você se sente mais bonita você não vê a diferença você não percebe o que ele fez você não sente dor que era o meu o meu medo maior era não vem com a agulha olha o pânico da agulha ai que bom gente falar isso porque tem muita gente com muito medo eu não sinto nada eu não sinto nada então assim eu sempre tive o prazer de falar eu não faço nada no meu rosto e quando eu senti a diferença em fazer e a naturalidade que ficou e como eu fiquei mais mais assim linda descansada sabe porque as vezes querendo ou não a gravidade vai te caindo né a gente vai mudando é e ai eu descanso parece que meu rosto descansou é eu comecei a falar que eu estava fazendo porque não foi mais um problema sabe pra mim até porque não cai no estereótipo né eu sou de uma teoria que nós somos uma obra de arte é isso que nos torna mais valiosos porque a gente é único né então a obra de arte como qualquer obra de arte que a gente vê no museu com o tempo a gente vai sofrendo pequenas deteriorações e ai o que que você faz diante de uma coisa que vai sofrendo alterações você mantém a estrutura e recupera a originalidade ou você transforma numa outra coisa é isso que é igual a qualquer outra que perde a essência é o valor você restaura é isso a gente faz restauração a gente não precisa transformar sim é e a relação eu agradeço super a confiança que você tem no meu trabalho eu tenho mesmo porque essa relação é uma relação de muita confiança de entrega eu sei o quanto né a gente se sente vulnerável ali deitado numa maca exposto né pra uma outra pessoa te avaliar e falar assim olha isso aqui tá mudando a pessoa tem que estar realmente muito bem preparada pra ouvir aquilo e pra entregar o rosto o corpo na mão de alguém então agradeço super mas é isso acho que a gente tem reforçado cada vez mais essa intenção da gente manter e ter orgulho das nossas características e encarar o envelhecimento como algo bom positivo que a gente aprende tanto a gente vai vivendo cada vez melhor nossa com toda certeza e hoje eu acho que a gente tem uma medicina muito avançada e muitos tratamentos aos quais a gente pode recorrer pra se sentir bem não pra isso que você falou te transformar numa outra pessoa pegar o quadro da Mona Lisa e desenhar uma boca da Frida Kahlo um procedimento estético na Mona Lisa e fazer aquele fox eyes na Mona Lisa você vai tirar aquela beleza que é única é uma coisa única nós somos únicos nós somos únicos então é uma coisa que eu sempre busquei e que o Daniel ele consegue não adianta chega um monte de médicos e fala eu quero tanto fazer o amor não adianta não adianta não adianta eu mexo nas minhas gavetas eu tenho a pessoa não mas é verdade eu falo eu não largo eu não te largo não te largo ô Mari e falando em aprendizados a gente tem um quadro aqui chamado Espelho Espelho Meu você já conhece essa frase dos contos de fadas é um quadro oferecido pela MES nosso patrocinador e diante do espelho nem sempre a gente vê a imagem real muitas vezes a gente deixa o que as pessoas falam os ruídos externos a opinião dos outros os julgamentos aqueles comentários que a gente lê nas redes sociais influenciarem isso sim você nos deu agora durante o nosso bate-papo bons exemplos uma aula uma aula o que você é madura o quanto você aprendeu se desenvolveu ao longo dos anos e eu quero te convidar para diante desse espelho eu quero que você fale para a gente o que você vê hoje quem é essa Mariana nossa que Deus gente é é muito engraçado porque eu me olho no espelho desde criança e isso quem me ensinou foi a minha mãe eu me olho no espelho e eu falo nossa mas eu estou bonita eu sou a primeira pessoa a falar isso então eu olho e eu falo Mariana você está deusinha você está de um parabéns que linda eu estou de parabéns eu estou muito linda e isso ela me ensinou porque eu saia para a escola e ela falava assim que linda nossa você vai ser a mais bonita da escola aí eu ai você acha e eu era muito magra então meu pai falava assim olha lá as perninhas parecendo um par de caneta aí eu ai minha mãe você está estragando tudo que eu falei e ai então eu precisava desse reforço positivo porque quando eu chegava na escola os meninos falavam para mim olha a magrela olha o bambu de cutucar estrela olha ela toma banho de braço aberto para não escorrer pelo ralo e eu escutava isso então era minha mãe falando imagina você é linda você é perfeita está tudo certo está tudo no lugar olha para você olha o seu rosto olha ela sempre falava isso e na rua eu escutava outra coisa então o que que eu ia acreditar uma escolha minha então eu escolhi acreditar e me olhar no espelho e falar eu sou linda eu chego onde eu quero eu posso tudo que eu desejo desde que eu não faça mal para ninguém desde que eu não queira o mal do outro e tudo que eu preciso está dentro de mim e é o que é verdadeiro para mim então hoje eu me olho nesse espelho repito todos os dias que a Mariana de hoje demorou 37 anos para se tornar a Mariana de hoje e que a de amanhã vai aprender mais um pouquinho com a de hoje e assim eu sigo a minha vida sempre procurando evoluir sempre buscando ser uma pessoa melhor aprendendo com os meus erros aprendendo com os outros escutando as pessoas mais velhas e buscando encontrar a felicidade nos pequenos momentos nas pequenas coisas incrível foi emocionante é um exercício é um exercício gigante de confiança e é muito legal você falar dos seus pais eu acho que é legal os pais que estão assistindo terem esse reforço o quanto que eu estou me lembrando da minha infância acho que o Ia também lembra acho que todos vão relembrar também o quanto impacta as frases que os nossos pais falam e o quão legal quão bom exemplo seus pais deram desse reforço de exercitar desde pequena a infância porque a gente sabe que criança faz bullying com criança a criança não tem muito filtro e esse exercício ajuda muito e eu queria eu queria ter falado aquela hora mas eu acho que o momento certo era esse que a gente está falando de pais eu queria dizer que eu acho que muito de você dessa pessoa extraordinária que você é vem muito das referências que você tem dentro da sua casa eu tive a honra eu tenho a honra de conhecer seu pai e sua mãe bem mas eu tive a honra de viajar com seu pai de acompanhar pra quem não sabe o pai da Mari e seu Alonso ele era seu empresário ou ele continua sendo? não meu pai foi meu empresário anos mais de 10 anos sempre me acompanhava em tudo hoje o meu pai é meu braço direito mas não acompanha mais cuidando das minhas coisas hoje eu estou na Sato minha empresária é a Karina mas o meu pai um beijão pra todo mundo da Sato que cuida tão bem de mim o meu pai continua cuidando de mim mas de uma outra forma em coisas mais pessoais e era muito incrível porque você via que né eu principalmente várias vezes ele saia do papel de pai e ele tava ali no papel de protetor de uma pessoa que tá te protegendo como um empresário então ele nunca interferia na roupa que você tinha que vestir ou no papel né eu acho que isso já era acordado antes mas um beijo imenso seu Alonso mas eu continuo lembrando que você me deve uma feijoada feijoada porque ele falou que ele ia fazer e não fez ai nós vamos fazer eles vão vir pra São Paulo a gente vai fazer essa feijoada e um beijo pra sua mãe que é belíssima Adriana é maravilhosa como a Adriana é linda é deixa eu falar uma coisa tem pra finalizar infelizmente uma hora as coisas acabam a gente tem um quadro que é o último quadro que se chama fato ou fake esse quadro ele é baseado em fatos reais ou em fakes que a gente simplesmente criou e inventou eu e o doutor Daniel será que a gente criou eu acho que é tudo verdade então a gente pode ter pego essas notícias na internet a gente pode ter pego no Instagram a gente pode ter pego em algum lugar e a Mariana Rios vai ter que falar se é fato ou fake enfim e falar o que quiser a primeira notícia Mariana Rios sonha em ser rainha de bateria novamente olha vamos lá pausa dramática enquanto ela pensa vou deixar ela roubar um pouquinho aqui ela foi rainha ela não foi rainha de bateria de escola de samba ela foi rainha de bateria da minha mocidade independente de padre Miguel então assim não existe mais quente eu não sabia disso não existe assim a bateria que inventou a paradinha se todas as baterias de escola de samba do Brasil hoje param é por conta da mocidade independente que é a minha escola do coração e essa moça que você fala teve a honra pra mim é o cargo máximo que uma artista brasileira pode alcançar sério e é justamente isso que eu ia falar foi uma honra porque foi um dos momentos de mais adrenalina e assim uma explosão de sensação de sentimento quando eu desfilei um dos momentos mais incríveis da minha vida porque realmente você atravessar aquela avenida sendo aplaudido sendo visto escutando aquela bateria atrás de você e você conduzindo uma escola indo à frente apresentando apresentando aquilo abrindo é uma coisa surreal é surreal mesmo o seu coração ele bate no ritmo ele pulsa no ritmo daquela bateria e não tem é uma coisa que não dá pra explicar mesmo o que você sente mas eu acho que o universo do carnaval ele é ele exige muita entrega e como eu me entrego em muitos setores diferentes mentira juro mas o que você tá fazendo agora eu não conseguiria como eu não consegui e quando eu eu aceitei o convite da mocidade foi tudo muito rápido aconteceu tudo muito rápido porque se tivesse precisado de mais tempo eu não iria aceitar porque na época eu tava fazendo novela eu tava fazendo show eu tava rodando um filme eu tava com 500 mil coisas assim como eu sempre tô e eu tinha 15 dias pra me preparar então em 15 dias eu falei eu consigo fazer mas em 15 dias a entrega foi muito árdua e muito grande é e eu acho que foi uma experiência que eu precisava viver eu vivi e é isso mas agora é fake agora é isso é muito bacana você falar sobre isso é porque eu vivo né eu vivi muitos anos o carnaval e essa ideia essa consciência que você tem é fundamental porque não é brincadeira não são 15 minutos de fama né você tá antes de tudo ocupando um espaço que mulheres que vivem acordam e dormem 365 dias por ano para aquela comunidade nunca vão ter a chance de ocupar então é uma responsabilidade muito grande e que bom que você viveu isso porque eu acho que é inesquecível que bom que eu vivi isso e que bom que você tem essa consciência de que é um posto muito sério sim é um posto muito sério mas você representou muito bem a fantasia era linda eu achei muito incrível assim como a fantasia do Saulo né o Saulo é maravilhoso um beijo grande para o Saulo é assim como eu acho que é muita responsabilidade a gente atuar querer atuar em carreiras que não são nossas querer fazer coisas que a gente porque hoje em dia o povo acha que faz tudo né que pode fazer tudo e não é bem assim então eu assumo as minhas responsabilidades e nesse lugar também de influenciar as pessoas eu preciso saber dessas responsabilidades mais do que nunca e sei que esse lugar eu não consigo ocupar porque eu não vou conseguir me doar ao máximo assim como eu me dou com tudo então é uma coisa que eu vivi e que ainda bem que eu vivi porque foi maravilhoso mágico muito bem vamos para a próxima Maniana Rios confessa que já terminou um namoro por mensagem de whatsapp já por mensagem não já terminei por ligação por mensagem não nunca terminei por mensagem então é fake é fake eu já terminei ligando e depois eu escrevi um textão mas eu avisei a pessoa só não faltou uma coisa aqui não foi uma letra de música não então é só uma coisinha e um texto então é fake é fake a próxima Mariana Rio Rio Mariana Rio Mariana Rio e não chorou Mariana Rios disse que voltaria tranquilamente com um ex você disse em algum lugar isso eu nunca voltei com um ex voltaria gente eu não sei é a passagem aquela lista toma aí canceriana tem algum não canceriana eu nunca voltei mas talvez 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 hoje eu repensasse em algum sério mesmo eita caramba mas você acha que eu porque a Mariana de hoje namoraria um ex que a Mariana anterior talvez não explica de mim ou porque ou porque você teria menos orgulho de não eu não tenho não sou orgulha não é questão de orgulho eu falo a hora que eu quero falar eu ligo a hora que eu quero ligar eu falo tudo eu não deixo nada porque como eu canto eu não posso ter duas gargantas e tudo que você guarda e não fala vem pra cá vem pra sua garganta então tem muita gente que não consegue se expressar não consegue falar das emoções e tem dor de garganta em repetição sabia disso e e tem gente que engole coisas que gostaria de falar tem um problema no estômago então tudo nosso corpo fala ele se expressa dessa forma é então eu acho que talvez hoje falando Mariana hoje uma coisa que eu sempre falei eu não volto com ex eu não volto com ex hoje com a maturidade que eu tenho e sabendo que a pessoa também passou por coisas e evoluiu talvez hoje eu poderia me sentar com essa pessoa e ter uma nova conversa entendendo qual é a visão dela hoje diante do mundo mostrar pra ela qual é a minha visão olha isso é um sinal de evolução porque é um amadurecimento é um reencontro mas não estou falando que isso vai acontecer mas diante dessa pergunta não seria impossível não seria impossível e você pode agora pensar e também escrever basta sentir o corpo então tá basta sentir basta sentir o corpo e depois basta a última pergunta a última pergunta Mari Rios revela que quando está triste coloca áudios da vó lurdinha para ouvir são os melhores ai tem um áudio para a gente ouvir dela ai meu Deus tem fácil calma por favor as pessoas precisam ouvir explica Mari explica primeiro o que é a vó lurdinha não mas primeiro eu preciso ouvir tem áudios ó peraí vó lurdinha a gente enquanto a Mariana procura deixa eu falar uma coisa a gente uma vez reuniu na casa da Mari eu e o Daniel e mais um casal de amigos da Mari e a gente ficou em volta da mesa bebendo e ouvindo os áudios da vó lurdinha são os melhores áudios mas tu posso contar é porque assim eu não posso se eu mostrar esses áudios a minha avó vai ser cancelada nenhum pode não tem nenhum é vizinho? não tem é vizinho? não, calma não tem um peraí 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 gente, peguem leve em Araxá olha a gente já ficou sabendo que vocês julgam as pessoas na igreja escuta primeiro escuta primeiro se tiver alguma coisa a gente corta é tá, vou mostrar isso minha Marianinha querida netinha do meu coração te adorarei toda a vida com muita emoção oi Marianinha Deus te abençoa meu amor como é que foi essa noite o jantar foi tudo muito bom foi assim daí conta pra vovó como é que foi agora hoje o que você vai fazer meu amor te amo te amo te amo queridinha saudades ela não existe ai, que fofura como foi essa noite de jantar como foi essa noite de jantar ela cantou uma música como foi essa noite de jantar ela canta a música ela sempre faz isso sempre abre áudio cantando só que ela você percebe que ela antes de falar ela tem alguma guia ela prepara a voz tem algum pigarro ali isso é maravilhosa gente e eu acho que isso assim essas brincadeiras que a gente faz com a minha avó com a vovó Marta é isso mantém elas numa numa alegria sabe numa numa coisa bacana isso porque aí eu vou e posto aí faço uma brincadeira aí outro dia eu fui e fiz um post com ela também com a vovó Lurdinha porque eu chego na casa dela eu falo vó deixa eu dar uma deitadinha aqui na sua cama que eu vou tirar um cochilo que tem gente lá na frente na casa da minha mãe e que ela mora na casinha de trás ali tem todo mundo junto é dá ela não me deixa dormir cinco minutos ela acorda tá dormindo eu vó tô dormindo ela não quer uma bolachinha toma um biscoito aí passa um pouquinho até com a santa tem o nome do pai do filho rezando lá pra mim aí eu vou deixa eu dormir por favor aí chega ela com uma sacola tô te vendo dormir tá tão linda parece quando você era pequenininha oh meu Deus então assim tem muita coisa engraçada aí eu vou vamos fazer isso vamos representar isso agora que a senhora acabou de fazer e vamos fazer um post então aí as amigas ficam sabendo aí ela se diverte isso é muito legal assim mantém ela sempre as duas sempre ativas assim então eu faço eu pinto e bordo com elas eu ligo passando trote falo que elas ganharam na Mega Sena que o lugar que elas foram comprar a geladeira tava com promoção ela ganhou um carro aí fica tudo feliz é o vó sou eu sério eu ligo dona Marta tudo bem aqui é do Magazine Luiza dona Marta a senhora não teve no Magazine Luiza porque aí meu pai me conta ó sua avó teve agora sei lá no ponto frio comprou geladeira é sua avó tava nas casas Bahia eu dona Marta comprou geladeira ganhou um carro ela mentira aí eu ganho o carro dona Marta pode ir buscar seu carro não acredito que carro sério e elas acreditam elas acreditam minha avó sempre faz uma fezinha é uma delícia ter vó né é é uma saudade é Lurdinha Lurdinha quem fala da central já tem o juvento da lotérica Lurdinha você acaba de ganhar ela pega a cena aí ela não acredita e elas caem né elas caem todas cada dia eu faço uma voz diferente é muito incrível vó né é maravilhoso muito bem temos que finalizar infelizmente Lurdinha não fala nada mas foi que delícia ai gente que delícia conversar a gente podia abrir um drink e continuar ô Mari eu acho que hoje a gente teve uma pequena mostra assim de quem é você sempre porque eu te conheço não sei quantos anos uns 12 13 14 talvez tem muito tempo acho que mais né ele me conhece desde os meus 24 anos 13 anos 13 anos e hoje eu descobri várias coisas de você que eu não sabia ontem lendo sobre você eu descobri várias coisas que eu não sabia e eu sei muito sobre você e eu acho que você é isso assim eu queria que as pessoas se bem que eu não queria não porque senão ia ficar mais difícil ainda de ter os nossos momentos mas eu queria que as pessoas tivessem um pouquinho assim de uma Mariana Rios perto dela sabe porque você é sempre toda vez que você sai toda vez que você sai de um lugar ou que você vai embora todo mundo sempre fala nossa como ela é linda é normal mas como ela é incrível como ela é bacana como que o ambiente é leve como a gente aprende como a gente dá risada é só coisa positiva que vem de você eu nunca vi você falando mal de alguém óbvio que a gente tem nossas fofocas até porque nós somos humanos e quem falar que não tem tá mentindo então a gente faz as nossas fofoquinhas sim como grandes amigos que somos mas eu nunca ouvi ou presenciei você abrir a sua boca pra falar mal de alguém ou pra enfim falar mal de uma pessoa que estivesse perto da gente queria demais agradecer dizer que é uma honra só pra mim pro Daniel ter você como amigo muito obrigado a gente te admira muito e ficamos muito felizes eu tenho certeza que quem nos acompanhou quem nos ouviu nos assistiu tá admirando você mais e mais do que já admirava eu que agradeço vocês sabem que vocês ocupam um espaço enorme no meu coração no meu dia a dia porque não só quando a gente tá junto mas tudo que eu acompanho de vocês dois fico muito feliz com esse convite porque eu queria muito tá sentadinha aqui nessa poltrona nessa sala de espera que eu sento quando eu venho me consultar com o Dani então eu desejo mais e mais sucesso pra vocês como pessoas individuais e como casal porque é um dos casais mais incríveis que eu conheço e muito obrigada obrigado você enriqueceu muito o nosso programa só que tem uma coisa quem vem aqui tem que vir de seis em seis meses das novas temporadas tem que vir sempre tem que vir sempre e aí a gente vai aí de repente na próxima eu não conversaria com o ex obrigado Mari obrigado Mari muito sucesso a vocês também obrigado a todos vocês que nos acompanharam obrigada gente beijo enorme beijo até a próxima tchau tchau